Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós vamos, tenho um gosto enorme de nos apresentar, esta semana vai estar connosco o professor Jeffrey Pleyas, que é professor em Rubaina, na Bélgica, também no Colégio de Estudos Globais de Paris e, além disso, é o Vice-Presidente da Associação Internacional de Sociologia. É um grande especialista dos movimentos sociais, com uma grande experiência no Brasil, na América Latina e no Sul Globado. Tem vários livros sobre os movimentos sociais, alguns deles, os melhores que têm sido publicados, em meu entender, e, portanto, é um prazer enorme dar as duas lindas ao Jeffrey, aqui, e também queria chamar a atenção que o Jeffrey está a organizar o Fórum como é Vice-Presidente da Associação Internacional de Sociologia, é, enfim, uma associação socióloga por aí, pode ser de várias áreas, mas esse Fórum vai ter lugar em 14 de julho de 2020, em Porto Alegre. E é uma intervenção muito importante neste momento. na nossa área, eu chamo a atenção de todos os bons e de todos os bons, para se inscreverem e apresentarem comunicações. E também vos quero dizer que é um contexto onde vai estar aqueles que são do Brasil, em verdade estamos a falar da Associação Internacional de Sociologia, portanto, é de todos os continentes, que eu também estarei com todo o gosto, nesse momento aí, é uma luta muito grande, neste momento, na área das Ciências Sociais, sobre a orientação a dar às Ciências Sociais no Brasil e na América Latina. Eu agora estava a discutir ao almoço um dos debates em que o professor Jeffrey Pleias tem estado, na pressão para que o antigo Presidente da República do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, faça uma palestra plenária, uma grande pressão que vem dos sociólogos brasileiros, do Comitê Local de Organização. E, como sabem, a presença do professor Fernando Henrique tem sido muito controvertida nos meios das Ciências Sociais, porque já em ocasiões anteriores, em Nova Iorque, ele foi convidado por uns, mas foi muito assobiado por outros, e eu penso que isso causou algum problema. Isto porquê? Para a gente saber que as nossas Ciências Sociais, realmente, não são neutras, não é? Nós temos, como vocês sabem, distinguido bastante entre objetividade e neutralidade. Somos objetivos e queremos ser objetivos. A minha hora, na sexta-feira, é sobre metodologia e, portanto, que é um tema que nós estamos a trabalhar muito. Também saludo aqui o Flávio, da Fiocruz, que está aqui hoje connosco, vai ser o nosso pós-doc e que também está muito preocupado de trabalhar sobre empresas recuperadas e trabalha muito também em metodologias colaborativas. Espero que a gente o possa receber a partir de 2020 aqui no SES também. e, portanto, estamos muito preocupados com a questão da metodologia, precisamente. Vamos ter também, como sabem, uma reunião em Quindela, na minha aldeia. Espero que o tempo esteja melhor do que o que está agora, para que seja agradável, se passar um dia agradável, a discutir metodologias, aquelas que puderem, obviamente, e aquelas que puderem. Mas, para nós, a objetividade é absolutamente fundamental, mas não confundimos com a naturalidade. E, claro, estamos nas lutas sociais quando a dominação é articuladamente do capitalismo, do colonialismo e do heteropatriarcado na sociedade contemporânea. E, portanto, estas são as lutas que se continuam a trabalhar. Eu falei em português, espero que todos se tenham seguido. O professor Jean-François Pélez vai falar em espanhol e, portanto, ele vai fazer a sua apresentação e depois temos o debate habitual. Então, vamos querer dar os complementos e as salvações da professora Maria Paula Menezes, como está aqui hoje, porque está em Paris, neste momento, no Ecole de Cinture, mas nos está a acompanhar. Mas isto é transmitir em live stream? Não, isto não é. Mas fica disponível. Mas fica disponível, exatamente, para que todos possam aceder. Jeffrey, é um placer enorme receber-te cá. Ele estava explicando, eu penso que o teu entende-me, é português, então ele estava explicando, quase era um texto daquele ano, não somente a português, mas também porque agora, como vice-presidente da Associação Internacional de Sociologia, é uma luta muito importante para podermos, digamos, promover, impulsionar as ciências sociais progressistas, em algum sentido, ou seja, aquelas que, como nós aqui na CES, buscamos distinguir entre objetividade e naturalidade. Não para, porque sabes que era uma naturalidade impossível em nossa área, não? Então, é um contexto muito útil, sobretudo para os nossos estudantes, que estão começando agora a preparar, também a pensar sua tese de doutorado, realmente, como muitos de eles, alguns de eles, han trabalhado mesmo, han sido parte de movimentos sociais, e, ao mesmo tempo, acadêmicos e acadêmicas. Existe normalmente a mescla de nossos estudantes, temos 470 estudantes agora, mas que estão em várias partes do mundo, em várias partes de cá, porque só alguns cursos estão agora. E o movimento é gente que tem novamente essa mescla, e por isso, o tema de hoje, como o conceito do movimento social, e o de hoje, que vem em uma semana, que coincide também com a minha aula sobre as metodologias, me parece que está muito adequado ao tema que estamos agora. Bem-vindo, e agora a Floriz e Orze, depois há um debate. Muito obrigado. Muito obrigado, é um grande honra para mim, é muito interessante, o fato de estar aqui, neste centro do qual eu falava desde há tanto tempo, e tento enviar sempre meus estudiantes aqui, e sim, é certo que é também, no tanto, ao contrário de outros centros que são aí, como muito famosos, e o campo de movimentos sociais, de estudos sociais, aqui é um centro onde se abre muito o pensamento, e, bom, agradeço muitas invitações para mim, para mim. Muito obrigado a sua ajuda para esta apresentação, como eu disse, a partir das perguntas que me fazem sempre meus estudiantes de doutorado, que trabalham sobre movimentos sociais, e também sobre o campo, e, bom, por tanto, é uma apresentação um pouco distinta das demais, ainda não totalmente acabada, ojalá me puder ajudar nisso. Então, sim, vou falar sobre o conceito do movimento social, que aqui é um dos lugares onde, talvez, mais se usa a vida. e, durante muitos anos, estive, quatro anos, estive presidente do Comitê de Movimentos Sociales da Associação Internacional de Sociologia, por tanto, a mim me gusta muito este conceito, mas parece que vocês, nós somos quase os últimos, em usar o conceito, e, por tanto, quisera aqui fazer uns argumentos a favor deste conceito do movimento social. Agora em dia, está bajo muitos fogos, cruzados de todos os lados. de um lado, os atores dominantes, ainda os autores norte-americanos, como se deve na ciência social moderna, eles já não usam o movimento social, dizem que é demasiado cultural, que não é só o conceito, usam o conceito do movimento, de uma posição ou algo assim. Meu amigo Jim Jasper diz que não tem que usar o movimento social, tem que usar o protesto, as protestas, as manifestações, se usa a mobilização, na lista principal, se chama mobilização, em lugar de o movimento social, para dizer que tem que mobilizar recursos para movilizar a gente. Outros usam a acção coletiva, e o movimento social. meu querido amigo, eu sempre tenho muitos argumentos para destruir o conceito do movimento social, dizem que não é o movimento social, ele diz que há que falar de resistência e rebeldia, que inventou mais ou menos o conceito do movimento social, ele diz que não é que falar disso, agora se trata do sujeito personal, e, ademais, isso tem que ver que as críticas venem tanto de três partes do mundo onde há a discussão sobre o conceito, de um lado, os norte-americanos, que dizem que tem que reduzir a conceitos muito mais de manifestações, e de impacto, qual é o impacto dos seus actores no cenário político, é sua perspectiva principal, mas mais complexa. Do outro lado, Turén e outra gente têm uma concepção cultural, dizem que o conceito do movimento social é que ir um pouco mais a relação ao movimento cultural e personal, e, ao contrário, o conceito do movimento social, o criticam por ser demasiado político, e demasiado cercano a política institucional, assim que tudo o criticam por razões opostas e distintas, e aí, acho que também, penso realmente que se retomamos o conceito do movimento social, não tem que retomá-lo como foi construído nos 70, 80, no decorrente internacional do movimento social, tem que, obviamente, incluir, muito mais, revisar o conceito, a partir de lá, em particular, e aí, fiz três séries de críticas ao movimento, em particular, neste livro, que também ando promovendo, mas não vou falar deste livro, só vou falar do livro, é um livro que se publicou no Tlaxo, que está disponível em linha gratis, e aí, bueno, circular, graças, e, então, no primeiro capítulo, aí, propondo de, revisar um pouco o conceito, mais além de cinco dicotomias, de pensar os mesmos sociais, que articulan a liberalização da gente e dos activistas, não são egoístas, mas são individualizados em alguns momentos, a importância de meter a vida privada, e não só no espaço público, nos movimentos, online e offline, a ideia de que são materialistas ou post-materialistas, e que articula a existência das alternativas, vou voltar a falar disso, mas não é o tema de hoje, só para explicar a nível da crítica. A segunda parte das críticas que eu faço ao conceito é a importância de retomar o conceito do movimento social de outra maneira, para ir mais além do amor. É realmente um dos conceitos que para mim é mais marcado, realizado nas monoculturas da ciência social moderna occidental. Por que? Porque o conceito do movimento social, obviamente, está bastante vinculado com debates políticos, ao final. Os sociólogos que se interessam a isso, muitos já são um pouco mais comprometidos com as atividades sociais, e por tanto, quando se constituiu como campo de ciências sociais, houve uma oposição, uma reflexão de este lado mais activista. Se tinha que constituir, talvez, mais que outro campo, como um campo científico. Aí, me lembro quando eu fiz minha tese de doutorado, em París, me diziam que tudo o que escreia seria demasiado activista. E isso era muito malo. Não se podia fazer uma tese de doutorado assim. E realmente, eu acho que aí se vê a importância de ter a ciência social como uma batalha, um campo de batalha. Eu acho que sim, mas em todos os santos, ainda em París, está o mesmo. Agora, que meus estudantes agora, estão treinados, em França em particular, para fazer ciências nossas. E de repente, nós nos esquecemos de que existe este mundo, estamos tão acostumados, que é normal, que não há nos habilidades, sabemos todos desde muito tempo. Mas no mundo acadêmico dominante, ainda são as líneas assim. E o que acontece, por exemplo, se toma uma sociologia política francesa, ou uma sociologia norte-americana, em uma sociedade, pois sim, se trata de quantificar as coisas. Se trata, sobre todo, dessa monocultura, da democracia institucional e representativa. Por exemplo, há alguns anos, quando iniciou este movimento de preocupação da plaza, que se chama Noche-en-Pied, em França, no Lebrou, cada dia me falavam os penalistas com uma pergunta sempre na mesma. Qual será o impacto deste movimento sobre as próximas eleições? É a única coisa. Os demais também se interessavam, não? Como resumimos o movimento social e o impacto na política institucional? É totalmente oposto a isso. E, talvez, tomemos um exemplo de maio de 68. Aí, todo mundo sabe muito bem o que aconteceu em París, em França, em maio de 68, não? Quem sabe o que aconteceu no final de junho de 68? No final de junho de 68 é a mais amplia victória electoral da direita, da direita, em França. Hoje em dia, 50 anos, em 3 anos depois, que conta? A mais amplia victória electoral da direita? Ninguém se acorde de isso. O que conta, o que mudou a França e o mundo foi o movimento, muito mais além do seu impacto político. E, isso porque, para mim, o centro do problema é a monocultura da eficiência com essa perspectiva utilitarista. Sempre tem que medir o impacto com as perguntas centrales, quais recursos tem que mobilizar para alcançar sua nova, que sempre deve ser um cambio na lei, um cambio nos atores políticos. Eles chamam de... O importante são os calculos estratégicos. Eu se lembro que tudo isso é importante. De um lado, tem que articular as perspectivas, não? Não, tem que, de um lado, essa perspectiva tem que ser articulada em uma ecologia de saberes. Sem embargo, também, esse tipo de psicologia nos impide ver o que é realmente importante para mim na realidade social e nos momentos sociais. Porque reduz a realidade a uma pequena parte hiper estratégica, hiper utilitarista. E não é... Não nego a importância disso. É importante que, de repente, as pessoas também tenham um impacto na via iniciativa, nas eleições. Talvez sim, para alguns. Mas o problema é reduzir tudo isso, e sobre todo, que na teoria nos impide ver outras dimensões que para mim são muito mais importantes. E com isso, há uma série de sesgos epistemológicos. Em isso, por exemplo, na teoria de monos sociais. O sesgo organizacional está em um dos mais problemáticos. A ideia é que sempre se resume ou se reduce o movimento social a organizações. Hoje em dia, as organizações em uma boa parte não todas, em uma boa parte de os movimentos, as organizações não são centrais. Há muitos movimentos que estão muito mais artigos em redes, em outras redes, Mas, para estudar, como se trata de medir, como se trata de objetivar coisas ali, muitas vezes os estudos se enfocam em organizações. Igualmente, há o sesgo muito problemático das protestas e dos eventos. Se reduce muitas vezes o movimento social a as marchas. Uma marcha é algo importante, mas, dos movimentos nos quais eu participe e os que vi, os activistas passam muito menos tempo em as marchas que construindo outro mundo e fazendo outras coisas. O problema é que a marcha, às vezes, é algo que se mire bem como se diz, há tantos ativistas, não sei o que, desde a ventana da universidade se está bem ubicado na universidade, se pode ver, ou se pode ver o que passa nos movimentos porque se reduce a marcha. É um problema de esses sesgos. E me parece muito importante, por tanto, não limitarse na punta da iceberg, que são as marchas das movimentos sociais. Tudo isso está aí, nos capítulos 1 e 5 do livro. E a terceira parte, antes de lançarme a o que quero dizer hoje, é a, não crítica, mas a adaptação um pouco do conceito do movimento social nos debates actuales. Há vários correntes. Algunos dizem que o movimento social sempre é progresista. E que os que não são progresistas não são progresistas, eles falam de outra maneira. Aí, até agora, me deu um pouco de opinião há pouco, e já não se preocuparam com isso. E isso foi um problema pessoal. Eu, sim, estava em 2001 nas calles de Porto Alegre, em 2001, para fazer forças em um dia. aí, eu sabia que não ia mudar o mundo assim, em dois, três anos. Mas nunca havia pensado que 15 anos depois ia chegar Trump, Undi na Índia, o Nóla Paz na Colômbia, na Rádio Autoritaria em Turquia, e tantas mais coisas. O golpe contra Dilma em Fácil, em 2016. Assim que, aí, para um sociólogo, para todos os sociólogos em social, para todas as ciências sociais, é como um golpe. Então, a que sirven esses movimentos? Acaso, depois de 2011, com tantas esperanças que tínhamos todos, como movimentos, acaso, ainda tem impacto? Obviamente, aí, a literatura, os que foram mais rápidos, os periodistas, sociólogos, politólogos, que foram mais rápidos em dizer que os movimentos eram extraordinários, não sei o que, muitos deles, depois, foram os primeiros em dizer que não servem nada. Entre outros, por esses riscos que notem, esses riscos de política nacional e demais. Aí, minha perspectiva é, mais bem, que se, na nossa década, os movimentos sociais se servem, tive um impacto muito grande, mas não só os bons movimentos que nos gostam. Também, em particular, esta vez, os movimentos personários e os movimentos de arriba, os movimentos do capital. E aí, a proposta que, que podemos aprender de estes movimentos, de estes actores e deste mundo, se consideramos também os atores desde arriba como um movimento social. Se consideramos também o movimento, não só dos bancos, mas um movimento de defesa radical de capital global, um movimento de defesa de 0,01%. E aí, em uma batalha interessante e importante, eu, por exemplo, como todos saíram, a batalha da crise financeira de 2007-2008. Como é que, de repente, em 2008, o presidente de direita francês, Nicolas Sars-Zhoussini, explicou em 2008 que a globalização financeira e a dominación da finança se acabou com a caída de Léonard Bordeaux. Assim o dixo em um discurso público. Como é que, dois anos depois, nos explican todos que o problema é o estado social em Europa? Quêis são os atores que logran cambiar o discurso assim? Qual é a importância dos globais? E aí, que realmente na sociologia, na monos sociales, na monos sociales, na monos sociales, há muitas coisas que, como sociólogos de monos sociales, não temos visto. Ou melhor, porque a sociologia de monos sociales é muito focada nos movimentos poesistas. Mas a maioria das coisas não estão escondidas. Por exemplo, em livro tomo o exemplo do movimento Brasil Libre, que todos, desafortunadamente, todos conhecem, suponho aqui. Um movimento que teve um grande impacto no protagonista maior em as marcas a favor do golpe de Estado, de Dilma, em 2016. Seguimos a ver um pouco nos sitios internet, um periodista e uma professora de ciência de comunicação de Belo Horizonte que retomou um pouco suas análises no livro, mas que qualquer pessoa que passa 15 minutos na internet pode ver tudo, nada está escondido. Ve que este movimento foi fundado por actores de um grupo que se chama Estudiantes por a Libertad de Belo Horizonte que este grupo foi fundado em 2013. Por quem? Por um grupo Estudiantes por Freedom basado em Nova York, financiado por Atlas Network, que é um Finitem, fundado por os irmãos Koch, assim que ultraliberais. Assim que o financiamento, ideias e tudo isso que passa directamente dos ultraliberais nos Estados Unidos até a fundação deste movimento Brasil Libre tem um impacto grande ali. E o movimento Estudiantes por a Libertad em Brasil dizem em sua página internet que entre 2013 e 2015 ou 2016 não me lembro, fizeram formação para jovens líderes e mais de 350 universidades e instituições de estudos superiores. Formação que é o ultraliberalismo e como ser líder. Tudo isso está na internet como movimento social que se desenvolve em eles. Só que eu por menos e muitos de meus colegas no vimos isso. Eu acho que que a proposta ali é não só ver mais esses movimentos como se financia as ideias que passam, mas sobre todo entender melhor as interacciones entre os movimentos poesistas, reacionários e os movimentos de arriba. Por tanto, me parece muito relevante o marco analítico dos movimentos sociais, incluindo outros 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 também, incluindo mais as interacciones entre esses outros. Isso é como a prehistória de tudo isso. Está em vivo. Como dizia, hoje, estou em um grande aqui por uma vez que estou aqui, um rango novo, por tanto, não está bem acabado, estou totalmente contento com isso, que depois de isso, quisiera proponer, uma perspectiva um pouco distinta sobre as sociedades sociais, a partir de outra perspectiva sobre o conceito do movimento social. Tenho três partes, primeiro sobre o conceito, depois a perspectiva das culturas activistas, e depois sobre a subjetivación, que eu vou dar tempo para falar da primeira parte do conceito do movimento social. O que aí, para esta parte aqui, é realmente algo que surge de minhas propias investigações, mas sobre todo de meus estudantes, que me vêm a ver com a mesma pergunta, que estão estudando, por exemplo, os grupos de consumo solidários, aqui em Portugal, essas redes que compram alimentos diretamente ao campesino, uma pergunta que vem para alguns, por menos, acaso, é um movimento social? E outros aí, também através do esse tema de consumo crítico, ou, em muitos casos, o conceito do movimento social que me parece que requere uma revisão profunda, tomando o como um conceito como uma herramienta, um grande problema da ciência social moderno occidental, como referência que se faz um semidotorado com a Turem, que era importante para mim para pensar nos movimentos sociais, mas também um pouco de um debate com ele, que vai ser bastante mais visível a parte da parte dele. o problema dos sociólogos de outra época é que com os conceitos se podiam na posição de juzgar a realidade. a dizer, a Turem claramente dizem que tal movimento é um movimento social, este movimento não é um movimento social, e de repente como um sociólogo quem é ele para dizer se é ou não é um movimento social, e de mais, a quem importa realmente, que um sociólogo diga que é um movimento social, ou não, a quem importa a ele, e os feministas, aí sim, por exemplo, com os chalecos amarillos, outra vez, aí me chamam a gente, eu não estou em França, aí me chamam e me perguntam uma coisa, é um movimento social, ou não? Aí na televisão, cada dia, cada dia, meus colegas sociólogos, iam, cada dia, há 3, 4, ou 5 sociólogos nos periódicos e na TV. Dizem basicamente três coisas. Uma, dizem, é um movimento muito novo, muito novedoso, não sabemos bem o que é. Dous, só nos dizem, é um movimento que é exatamente o que eu estava investigando desde 20 anos. Todo mundo dizem que já sabia tudo, obviamente, sou um sociólogo. E aí, novo, totalmente novo, no mesmo tempo, se eu estudiava, não sei, os que estudiavam movimentos de derecha, explicavam, sim, são movimentos ali, nova extrema de derecha, não sei o que. Os que estudiavam, não sei, movimentos populares, desentregam isso. Todos aí. e, sobre todo, o problema aí, é que, de repente, uma parte do debate foi que não é um movimento social porque usam violência, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, que é um movimento social, não sei, não sei, como o que é um conceito, que é uma ferramenta analítica. Decir que é ou não é um movimento social para mim não tem nenhum interesse. Meu interesse é que podemos aprender dessa realidade, como de que outra maneira vamos ver esses atores a partir de um conceito que vamos construir. Por isso propondo a ideia de um movimento social como conceito, que é o título da política. E, bom, sim. Para voltar à pergunta, a pergunta que sempre há e que parece muito bem formulada é é ou não é um movimento social? Que se trata de tomar uns argumentos e essas. Então, a proposta que não lhe totalmente agora, porque cada vez que fala, que um fala do conceito de que um se vai ter que discutir 50 atores, cada um diz outra coisa, no campo do movimento social, cada autor importante vê a sua definição do movimento social que está conduzindo os demais, enfim. Eu tento não me meter nesse trabalho teórico, tento ver, fazer uma proposta de uma definição muito sencilla, que pode ser usada muito facilmente por meus estudantes para sobrepasar alguns problemas analíticos. Então, até agora, até agora, que vai mudar sempre um pouco e ojalá hoje também, minha proposta é conciliar o movimento social como um significado particular da acção que questiona ou defende valores centrales de uma sociedade. Muito sencilla ou nada, espetacular. Então, para mim não é um actor concreto aí, não é como tal sindicato, não é um movimento ou não. É um significado particular de sua acção, quando está tentando transformar a sociedade questionando uns valores centrales. Não só questionar, também defender. Os movimentos reacionários conservadores são muito importantes e também são muito sociais. Portanto, é o que vou tentar explicar. É a mesma definição, ou a mesma coisa, eu vou dizer, a partir de três tradições. Portanto, é um significado ou uma significação particular. É um actor histórico e é uma dimensão da acção. Como vão ver, é três vezes o mesmo. Não sei muito bem como articular tudo isso, mas é para explicar um ponto. O primeiro, o movimento social, como uma significação particular da acção. Isso porque vai muito bem. Mas explica-lhes que também vejo a teoria. Vai muito bem em uma pequena parte dos social moment studies, estudos de movimentos sociais, como Irman e Jemison, que explica a importância do que é uma gira colectiva dos movimentos sociais. Obviamente, o epistemio do Sur. E também essa perspectiva, muito minoritária, do movimento anti-utilitarista dos movimentos sociais, que é um movimento que encontra a perspectiva hiper-utilitarista da teoria. Por exemplo, como eu disse, não digo que as estratégias não são importantes dos movimentos sociais, mas também, se nos enfocamos em isso, nos implica ver o que é fundamental do movimento social. para explicar um pouco mais o que eu entendo por um significado, como um significado, como uma significação da acção. Eu vou tomar um exemplo de Ana Turem. Ana Turem tem um exemplo bom de 1978. Dizem que em uma venda obreira, com isso como exemplo, há três níveis de significados. Que se chama organizacional, político-institucional e historicidade. Organizacional é que na venda, há, não sei, os obreiros na venda para pedir um melhor sueldo. É algo muito importante. Mas isso é o nível organizacional. Depois, falamos do nível institucional, político-institucional. Por exemplo, para defender para um sindicato autônomo, que não seja o sindicato do partido, do Estado ou não sei o que, que se trata da posição dos obreiros na sociedade. Que se trata, por exemplo, aí da jubilação. Não da jubilação. Aí chama isso o nível político-institucional. E o terceiro nível, que se chama historicidade. É quando a contestação toca as orientações culturales e centrales da nossa sociedade. Por tanto, é quando se trata aí de uma transformação social profunda, que é uma sociedade que não seja de capitalismo, que não seja de capitalismo ou outras emissões. O grande problema de Touraine é que ele toma isso como posição normativa, como dizer, o que é, esta pequena venda não é um movimento social porque se trata sobre sueldo, não sei o que, não é importante. Isso realmente eu quero evitar. Obviamente é muito importante também na vida da gente melhorar seu sueldo. Isso também é muito importante. E, ao mesmo tempo, a nível analítico, não é o mesmo que uma venda que tem um componente de transformação radical da sociedade. Como, em França, em março de 2008, se colocam em uma venda com uma perspectiva da sociedade bastante distinta também. O importante aqui é que estes níveis não são exclusivos. Obviamente, todos continuam lá. E, talvez, o problema do outro é que se enfocam em um nível e se olvidam dos outros. A ideia é que... A proposta aqui é ver se tem significados distintos em um movimento. Em um actor social há significados distintos. Algunos se enfocam em questionar os valores centrales da sociedade com o propósito de fazer um cambio sistêmico na sociedade. E isso, para mim, seria o significado do movimento social que contém um actor, uma venda ou outras inversões. E aí, por exemplo, se tornamos um movimento que me gosto muito tanto por sua importância, mas também como desafio analítico. Que é o movimento por consumo crítico. Todos estes atores, por exemplo, os atores em os bairros ou os vizinhos que se juntam cada semana para recorrer a sua alcança de verduras que vem no capicino. E aí, como dizer que esta pergunta me parece muito mal formulada, mas bem aí, a minha pergunta seria dizer, acaso, em este acto, há um componente ou uma significado do movimento social? E aí, para esses atores, acho que é importante, por exemplo, para tomar o caso, ou pequena parêntesis aí sobre este actor, mais além do consumo responsável. E nesses atores, por exemplo, o consumo responsável, na literatura, se definiu como integrar uns elementos éticos e no acto de consumir. Me parece um componente importante, na zona de hoje, no ambiente e tudo isso. E, por exemplo, é outra coisa que o consumo crítico, que para mim é um movimento social, que agrega essa dimensão do consumo mais responsável, sobretudo, uma crítica do consumismo como um valor central da sociedade. Esse é um significado particular desses atores que questionam o valor central da sociedade. Por exemplo, em um estudo de... em um grupo de grupos em Nova York, que se chama Community Support of Agriculture, que é o mesmo que esses grupos de vecinos. Eu falo com uma senhora, uma mãe, que me diz, o grande problema na sociedade é que para qualquer coisa importante, te dizem que tem que consumir. Se teu filho passa muito bem um exame na escola primária, te dá um regalo. Se queres agradecer a alguém, compras algo e te das algo. Se queres agradecer a alguém te ama, tem que comprar algo para fazer um regalo. Que tudo passa por consumismo. Sem falar de Navidad, de festa de família, tudo isso, não? Então, como que de repente... E, por exemplo, tem uma coisa que para muitos sociólogos é muito significativa, não? Essa gente compra suas verduras e que vai mudar o mundo. Para os que não conhecem a sociologia da emergência, não é? E... Que está questionando algo tão central que é o consumismo, não? Que é realmente o que... O que é a sociedade hoje, não? Por que a gente migra e a seus filhos em África para... Para venir aqui a trabalhar? Não é para trabalhar, é para ter acesso a este... Sobretudo, American Way of Life, ou European Way of Life, não? O que é a centralidade do consumo. Então, aí, o que me parece interessante é que se tomamos isso como um significado particular, seria... nos permite conectar as prácticas, algumas prácticas concretas, com um significado de transformação da sociedade. E, obviamente, isso se conecta muito com a justicia epistêmica e as cosmovisões. Então, sim. Mas, também, me parece importante ir mais além do conceito dos novos movimentos sociais. Vou tomar um pouco a teoria aí. E o novo social, o social divino, como a natureza propuso... Dijo, basicamente, antes havia o movimento obreiro, se interessava na redistribuição, nas dimensões materiales. E, depois, a partir do 68, mais ou menos, novos movimentos sociais para reconhecer identidades mais culturales. Isso, obviamente, nunca existiu realmente. E não vale, porque hoje, como sempre, são articuladas essas dimensões materiales e postmaterialistas. E aí está a base de que não há justicia social, sem justicia epistêmica. Como disse Luís Maca, da CONAE, que nossa luta é política e epistêmica. Con isso, sempre, o que quero dizer aqui, é que não é porque falamos de um significado de um cambio sistêmico da sociedade. Não é nada de um debate de grandes interesses. É algo que também está em atos concretos da vida cotidiana também. E com isso também, insisto, na centralidade das cosmovisões, que, em particular para os movimentos indígenas, é importante ver como centra sua identidade, suas demandas e sua luta em uma cosmovisão que não só defende frente à sociedade dominante, mas também que aplica em seu dia a dia. Portanto, essa dimensão, esse significado de um movimento social, pode estar em uma discussão com a lei. A segunda maneira de ver essa dimensão, então, é considerar um movimento social como um actor histórico, com a ideia de distinguir actor histórico e atores concretos. E, depois, a gente retomou outra coisa de Vitruen. Ele diz uma coisa muito certa, quando falamos do movimento obrível no século XIX, se nos olvida, às vezes, que há estado presente tanto em sindicatos, partidos políticos, cooperativas, municipios e organizações culturais. Eu acho que muitos dos seus atores estão peleando entre eles, não estão na terra por nada, não nos queram destruir as máquinas, outros não, comunistas, socialistas ou anarquistas, tudo isso. E hoje, com o retraso histórico, vemos algo de unidade como um movimento social e um movimento obrível, ao qual devemos, em boa parte, do nosso estado social. Portanto, há uma ideia de distinguir os atores concretos desse significado, esse ator histórico, que seria, neste caso, o movimento obrível, que está encarnado de maneiras muito distintas em sindicatos, em partidos políticos e cooperativas. O interessante é que podemos manter uma unidade do movimento social como um conceito, como um ator histórico, e, ao mesmo tempo, ver a determinar os atores que cada um encarna, de sua maneira, esse ator histórico. E parece muito importante distinguir esses dois aspectos. Que os atores concretos nunca correspondem totalmente à ideia desse conceito de movimento social. E, por exemplo, cada um, em português, em português, na ARAC, que é uma asociación de altemundialistas, ou não, mais ou menos. A infância foi muito importante como a principal asociación do altemundialismo. Até que quase todos os sociólogos, periodistas, e autólogos franceses, identificaram o altemundialismo com uma organização. E isso é um erro que nunca tinha de fazer. E, de repente, em 2006, fizeram uma fraude eleitoral dentro do ataque na França. E, por tanto, a gente dizia que o movimento altemundialista se tinha acabado. E, um, porque se acaba na França, se acaba no mundo. Não são franceses. E, dois, porque havia problemas na organização com o movimento. E, de repente, eu acho que se tomamos, por exemplo, o exemplo do zapatismo. Também passa muito isso. Que havia uma identificação muito forte, sobretudo afuera, do zapatismo com Marcos. E aí sempre é um problema identificar um actor concreto com o movimento social. Marcos, eu diria que havia, aí, agora não é Marcos, e aliás, mas, aliás. Havia o zapatismo de Marcos. Mas tem muitas outras coisas aí, não? E que Marcos era uma maneira de encarar o zapatismo. E nasquinhas locales, havia muitas outras maneiras, que eram muito menos orientadas à República Nacional de México, e muito mais à construção local. O zapatismo era um significado compartilhamento entre todos os outros. A terceira maneira de ver este mesmo problema aí é, então, de considerar este momento social como uma dimensão da acção. Como uma lógica da acção. É dizer que na acção há diferentes dimensões, diferentes significados. Que é a base da sociologia. O que Brever, por exemplo, explica que há distintas lógicas de acção. O que temos o sociólogo francês de Duvê. Explica que a gente atua outras lógicas de interesse. A terceira maneira de ver a diversão. E a terceira maneira de ver a diversão. A terceira maneira de ver a diversão. En fin. Em cada acção há diferentes dimensões. E para mim, uma das essas é essa dimensão do movimento social. Então, perguntar se uma organização, um actor é ou não é um movimento social, é uma pergunta equivocada também para mim. A pergunta seria mais bem, de um lado, se há uma dimensão do movimento social em este actor. E, sobretudo para mim, que podemos aprender deste actor? O que podemos entender deste actor? Se o vemos a partir deste conceito, destes lentes analíticos do movimento social. Por exemplo, o movimento feminista, ecológica, ou outro. Por exemplo, o que podemos aprender deste grupo de vecinos que se juntam para a sua canasta diáloga. Se, com os lentes analíticos, com a dimensão da acção, da crítica do consumismo. Então, a proposta aqui é que, a partir desta... Se consideramos que há várias lógicas de acção significadas nas dimensões em um actor concreto, e que um actor concreto nunca se resume ao actor histórico do movimento social, e, portanto, entre o jogo analítico entre estes dois lados, aí se pode desenvolver várias perspectivas de uma situação. Se temos, por exemplo, outra vez estes grupos locais que compram verduras no campesino. Que me gostam muito porque realmente tanta gente está explicando que isso está muito simpático, mas não conta por nada. Que essa gente vai lá só porque estão interessados em comer bem, com a saúde, não sei o quê. E que não tem nada que ver com o cambio da sociedade muito. Essa é a crítica que sempre faz. Aí me parece, ao contrário, que podemos estudar estes grupos, não como a encarnação em si do movimento. Sim, em cada prática há uma dimensão. E essas práticas têm significado a crítica da sociedade. Me parece mais importante estudar, então, como esses grupos de consumo local solidário são uma encarnação, uma maneira, uma figura, uma maneira de levar à práctica o movimento, por exemplo, do consumo crítico, o movimento ecologista, o movimento de alimentação, o food movement. Então, o interessante é que podemos tomar, por exemplo, se faz uma investigação, como objeto da investigação esta dimensão do movimento social, do consumo crítico. Portanto, uma maneira de fazer é que vou fazer um empírico, fazer uma investigação empírica, com vários atores concretos que encarnam de distintas maneiras este movimento social. Por exemplo, vou estudar algumas comunidades que inventam a simplicidade voluntária, como consumir muito menos, viver de maneira mais simples. Vou investigar alguns grupos de consumo solidário e local, vou investigar alguns grupos de... Bom, o que pode ser aqui, aqui... Uns supermercados cooperativos, bom, distintas maneiras de encarnar cada um de este movimento de consumo crítico, para tentar, a partir de cada caso práctico, entender um pouco melhor este movimento, que tem essa dimensão de consumo crítico na sociedade. E outra maneira de fazer é, ao contrário, enfoco em uma investigação, enfoco em um grupo particular, dos seus vizinhos que compram verduras, ou nas redes... Não sei como se chamam aqui em Portugal, essas redes de grupos de vizinhos... Associações de moradores... Associações de moradores... Não, mas os que compram verduras locales... Ah, não... É consumo solidário... Então, esses grupos de consumo solidário, aqui... O que eu posso estudar, então, é essas redes, e ver como cada um, ou na rede em conjunto, estão articulando várias dimensões da acção, vários significados distintos. São... Estão... têm um significado, por exemplo, em seus grupos... Um significado pode ser, entretanto... uma vontade de prestar o consumismo como um valor central da sociedade. Outra dimensão também é... parte do movimento para comer melhor, para comer mais saudável, e as coisas aí. Também entre seus significados Há esse movimento de vecino Com a comunidade dos vecinos E também outro significado importante É um grupo econômico De economia solidária Ou só de economia E o interessante para mim também é ver Como atores concretos Logam articular todas essas dimensões Algunas que têm requisitos Por exemplo, de ser sustentável A nível econômico E outros que é a crítica social Como um ator está articulando Os distintos niveis De ação E é outro enfoque Que permite Esta perspectiva Em todo caso O que me parece interessante Na perspectiva é que sempre nos permite Ir mais além de A hiperespecialização De as sociedades social Que se é desconectado De os grandes debates da sociedade Permite Com unha articular O cambio das fábricas Em termos sistêmicos A resistência Ao sistema E as alternativas concretas Com a ideia que o movimento social É presente Então, em essas fábricas E ao mesmo tempo Esas fábricas nunca se resumem Em um movimento social E aí, de fato, Vêm muitas críticas E muitos problemas De os iniciatores Que trabalham com esses movimentos E de repente Em particular Com o movimento NIMBY Não tem mais backyards Que são movimentos Que são familiares com isso De a ideia Que são movimentos NIMBY São movimentos que Estão Movimentos locales Que defiendem Su interesse local Por exemplo Não é que estão Estão em contra De uma central nuclear Que se querem instalar Em seu povo Mas na verdade Não estão em contra De a energia nuclear Não sei o que Estão em contra De eles Que vêm aí Onde estão eles Então, assim que Nada que ver Com a ideia De cambiar o mundo A sociedade Só que não querem Que se vá Se vai do pobo ao lado Outro que é E aí se vê Uma literatura Muito amplia sobre isso E foi um argumento Muito poderoso Em contra De os movimentos sociais Em contra De os movimentos locais Dicendo Ai, são movimentos NIMBY Eles só se mueven Porque é seu próprio interesse E nós vemos Seu interesse colectivo Diciam os capitalistas Nós somos Seu interesse colectivo Eles Mãos Gente local Só vêem seu interesse No momento NIMBY Como se organiza Aí O que me parece Importante É Articular Distintos significados Em relação Não porque Há uma dimensão De defesa De interesses Locais De gente Que não quer Estar De seu povo Isso não significa Que não há Também Uma dimensão De crítica De a sociedade Mais amplia Sobre a energia Sobre as coisas E o interessante Para mim É ver como Esos actores Articulan Distintos niveis De acção Ver como Vai passando De um ao outro Como a combinam Com muitas Contrações De repente Entre os niveis Que tipo de solidariedade Vão ser com o outro Grupo De outro povo Que também Está difundindo De seus interesses Para as coisas Como passamos De um projeto En contra De uma via De trem A um projeto Que vai repensar A sociedade A velocidade No mundo E tudo isso E o que me parece Aqui E o que me interessa Nessa perspectiva É que Não porque Há uma dimensão De defesa De interesses locais Não há outras dimensões E aí Também É uma Contra Do globalismo Metodológico De a dominação De a nova cultura De a globalização E A ideia Que Não é sempre O mais global Que é o mais importante Aí Na sociologia E nos sociais Normalmente Todos comparten A visão Que Os movimentos Locais É O nível mínimo De Significado Por exemplo Considera Que o movimento Se tem que Inicia A nível local Pero depois Para volverse importante Crece Hasta a nível nacional Ou internacional O que mais Hasta hoje Turén E os apatistas Por si não Habla De um potencial Mas se quedaram Sempre que no rincón de Chiapas Facasaram No mesmo Os oponentes E os niveis Certificados De hecho Os movimentos Zapatistas O que no rincón de Chiapas O que no rincón de Chiapas Señaron Que Precisamente Se não se movieron Globales O que no momento Globales Os apatistas No sentido De extender De extender Su organización No é Porque Fueron débiles De que No pudieron Hacer O que é Al contrario Porque Su propuesta Global Es Dar Más importancia A las comunidades Locales Y eso Y eso Es Lo que Hace En el momento De alcance Global Pero que Se quedan En una escala Local En el cual Este manejo De distintas escadas De acción En niveles De diversificados De la vida Campesina Es muy importante Dios dice Que Los pequeños Campesinos Tienen Mines Centenas de Mines De soluciones Al cambio Climático Que Porque se quedan A nivel Local Y Me parece Importante Aquí De distinguir La escala De acción De los niveles De diversificados Que puede ser Un ambiente Local Tiene alcance Global En la escena Entonces Ahí Otro Interés Que tengo En nuestra Perspectiva Y también Es que nos permite Desplazar El conflicto Aunque Entre las definiciones Clásicas Amos sociales Casi siempre Un elemento De su definición Es el conflicto De tener Un adversario Claro Para hacer Un momento Social Dicen Tienen Que identificar Un adversario Claro Eso me parece Que hoy No es así Que el Conflicto Hoy en día Es muy distinto Porque Si tenemos Un movimiento Social Como un Significado Como una Dimensión De la acción Entonces Si puede Haber Una Perspectiva Hay una Perspectiva Crítica Sistémica De la sociedad Eso es Adentro De la definición De nuestro Sistema El conflicto No es Solo Con Un adversario Identificado Exterior Es un conflicto Alrededor De las Cosmovisiones Y es un conflicto Que también Atraversa El individuo Es Adentro De nosotros De la Subtividad De la Subtivación John Paul Lo dice Muy bien En su libro De el mundo Sistema El poder Dice El oprimido Es una parte De nosotros Es nuestra Cretividad Nuestra sexualidad Nuestra manera De ser Cada vez que Lo veo Es muy cierto Pero también El opresor Es una parte De nosotros También Ahí Estamos Atraversando Cada uno Por estos conflictos Por estos momentos Social Por lo tanto Un momento Social También Tiene Esa dimensión De transformación De la sociedad Pero también Personal Los zapatistas Lo que hicieron Primero Es transformar Sus comunidades Los narcos Noviembre Noviembre De 93 Explica Que la primera Revolución Zapatista No fue El levantamiento Fue tres meses Antes Cuando declararon La igualdad De género Que transformación Estas comunidades Donde Las chicas Tienen que casarse Con un joven Tienen que Bueno Haber sus problemas Ahí Entonces Se trata Siempre El momento De esa dimensión Del momento social Atravesa Atravesa La comunidad Atravesa A los individuos Y también Está en la sociedad Por este momento De En contra del consumismo En contra del capitalismo Claramente Es algo Que también Este significado Un momento De en contra de a mí Realmente Si no Si no lo pienso Mucho Pues ya Realmente Estar en el momento De consumismo De ganar más Para tener Más cosas Ahí Es una cosa Que Obviamente Con el feminismo Es más obvio Aún Muy bien El personal Es político Y ahí Pues Por tanto Ese significado El movimiento social A través A los individuos Es una perspectiva Muy distinta Creo Que los centros De los movimientos En las organizaciones En las organizaciones Con el adversario Muy bien Efectado Me parece Que la perspectiva Es distinta Hoy Y Por tanto Lo que Es central En tomar Estos movimientos sociales Como significado Como significado Que Y crítica Que cuestiona Un valor central De la sociedad Es precisamente De Descentrar El análisis De las estrategias Para centrar Mucho más En la batalla Histémica En la hegemonía Para En las Submovisiones Y Por tanto Las redes sociales Están Atrevesadas Por eso Por estas batallas Y Ahí Para Me acabo Con esta parte De la ponencia Entonces Ahí Todo De ahí Con las tres Dimensiones No sé qué Tres maneras De ver eso De ver el mundo social Como un significado Particular Si es que Apunta A Cuestionar algo De la sociedad Como un actor Histórico Y no un actor Concreto Y como Una dimensión De la acción Una dimensión Entre varias Otras dimensiones Pues Ahí Me parece Una herramienta Analítica Que nos permite Traspasar Los retos Los problemas Analíticos Que tenemos Con las dimensión Más clásicas En las sociales Por ejemplo ¿Cuál es la frontera En el mundo social? ¿Acaso este actor Hace parte del movimiento O no? Pues ahí Si el movimiento Es un significado Esta pregunta Ya no tiene sentido Porque El movimiento social Puede ser una dimensión De este actor Y al mismo tiempo Este actor No sé si es Un momento social Puedo Una dimensión De mi acción Puede ser parte De un movimiento social Pero No es que Hay un actor Que está dentro De otro afuera Lo importante Como decía Al inicio Es tomar esto Como un concepto Logístico No para juzgar Los actores Pero más bien Para ver Que podemos Entender De los actores Ver que No existe Tal cual En realidad Una encarnación De un movimiento social Para mí Pero Que el concepto Nos ayuda A entender Los actores Concretos Y bueno Y la Si das Bueno Bueno Tiene la otra parte De la cultura activista Pero Será para En la próxima ocasión Entonces Bien Ahora Debate ¿No? Debate Que Nos va a evitar Preguntas Sobre La charla De De Jeffrey Jeffrey Es una persona Que me gusta Bastante Que admiro Bastante Como Sociólogo Porque Nos presenta Un trabajo En proceso En progreso También Podemos Y ella Me ha provocado ¿No? Varias veces Diciendo Que Conectar Su trabajo Con las Episodias Del sur Entonces Hacer un ejercicio Contigo ¿Puedo? Vamos a hacer Vamos a subir Esto Será interesante ¿Puedes? Tenemos que Apagar Esto Todo 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 Lo importante Para Todos Me entienden Español ¿No? Si Me entienden Mi portuñol Lo es mejor Que eso Lo que Lo que Lo que es interesante Es que Vamos A ver Como Cristiano Ya va a resolver El problema Obrigado Cristiano Cristiano Uno de nuestros Investigadores De acá Que se Doctora Con nosotros Vamos a ver Jeffrey Yo pienso Que El contacto Con las epistemologías Del sur Se da En ti En la manera De Decir Que vamos a aprender Con los agentes Concretos ¿No? Y por eso Te da Un campo Para Discutir Lo que llamamos La ecología De salud Ahora vamos Vamos a ser Consistentes ¿Qué son las epistemologías Del sur? Vamos a ver Voy a discutir Contigo Ahora Como me voy Reformular Digamos A partir De mi perspectiva Si podemos Quizás Probar junto Y hacer un trabajo Fundo Sobre Me provoca Esto ¿No? Hay un consejo Fundamental Es la epistemologías Del sur Estudiantes Están acá Que es La línea Bizarra Sin entender La línea Bizarra No entendemos Nadie De las epistemologías Del sur Porque Las epistemologías Del sur Son Básicamente Una idea De validar Conocimientos Nacidos En la lucha De los que han luchado En contra El capitalismo El colonialismo Y el antropatriacal ¿Cierto? Muchas de estas luchas No consideran La gente Como verdadera gente Entonces La línea Bizarra Es la línea Que divide Los que son gente De los que no son gente Son los subhumanos Esto es lo que Fanon llama La zona de no ser ¿No? Para nosotros Es absolutamente Importante Mantener hoy Esta distinción La zona de no ser Es esta ¿No? Y por eso Hay dos formas De dominación Esta línea Bizarra Es Construida Por tres dominaciones Como tú sabes Capitalismo Colonialismo Y antropatriarcado Desde el siglo XVII De una u otra manera Estas formas Actúan ¿No? Entonces No concordamos Con no lo hay Hay poder Y Hay opresores Y oprimidos Es complejo Pero Nunca podremos Cambiar el mundo Sin tomar el poder Hay que transformar El poder Y cambiar el mundo Con poder Porque sin poder Tampoco Transformas el mundo ¿No? ¿Por qué? Porque realmente Para nosotros La complejidad La distinción Entre opresores Y oprimidos Nunca Deshace La distinción Que los hay Los hay Y cuando estamos En una sociedad Que un por ciento De la población Tiene Ocho hombres Más ricos Hombres Blancos Todos ellos Tienen tanta riqueza Como la mitad Más pobre Del mundo No podemos decir Que no hay opresores Y oprimidos Es complejo Pero Muy Entonces Esto nos orienta O sea A una cosa Que es importante Jeffrey Para nosotros Es que ningún Cuadro teórico Epistemológico Resuelve todos Los problemas Los que podemos resolver ¿No? La gran Problema es este Movimientos sociales Es lo primero Si no reconoce O no La línea abismal Porque hay dos tipos De movimientos sociales Los que operan acá Y los que operan acá Y la teoría De los movimientos sociales Construida por los Americanos Pues sobre todo La teoría De los que estaban acá Esta gente Que es gente Que lucha por derechos Y porque puede Realmente luchar Por derechos Derechos Porque son considerados Iguales Son considerados Gente que puede luchar Pero hay gente Que es golpeada Todos los días Porque no es Verdaderamente gente Serán mujeres Serán jóvenes Negros En las periferias De Brasil Serían Tanta gente Que está por ahí En el mundo En trabajo Análogo Al trabajo Esclavo ¿No? Entonces Lo primero Que tendremos Que ver Es que Hay dos tipos De movimientos Y entonces Es claro Para nosotros Cuando Jeffrey Viene con los ejemplos Del consumo Responsable ¿Cuál es nuestra Pregunta? Claro Muy bien Son los movimientos Pero nuestra Nuestra preocupación Es lo que no tiene Nada para consumir Los que pasan hambre En el mundo Es la gran mayoría De los niños Del mundo Entonces Es muy bueno Consumo responsable Deberíamos discutirlo Pero está acá Esta gente No tiene nada Que consumir Pasa hambre Los matan De hambre Los matan Con la minería Es responsable Los contaminan Sus vidas Sus pulmones La lucha Que tenemos Ahora En la ilha De maré En Brasil En el bahía De todos los santos Lo está matando A todos Jóvenes Con tumores En el cerebro A los 19 años Entonces Para nosotros Movimientos por la democracia Nos interesa ver Los que no tienen Democracia La perspectiva Nuestra Es de los que no Tienen acceso A la democracia Porque Pensamos En las Episemologías Del sur Que la sociedad Son políticamente Democráticas Pero socialmente Fascistas O sea Mucha gente Que la sociedad Democrática No vive Democráticamente Vive a la merced De la filantropía Al veto Del patrón Al veto Del señor Al veto Del compañero Que puede Veter su vida Entón Hay mucha gente No gente Isto no está Entón Cómo nosotros Cual es nuestra Entrada En los movimientos Jeff Es Si los movimientos Luchan Sobre la reña Visal Si la reña Visal Es para O que es un movimiento De derecho O movimiento De izquierda Digamos así Que es el problema Reaccionario Que es un buen Ejemplo Lo que trae Pero tú Lo resuelves De una manera Muy inocéntrica Me disculpe Valores centrales Que es eso Valores centrales Valores centrales Son definidos Acá Centrados Para quien Este es el problema Centrales Para quien Por eso Tú tienes Que definir Después Lo que es Un valor central Se lo define Lo valor central No es la crítica Para nosotros Hay gente Los movimientos Sociales Digamos Progresistas Yo estoy de acuerdo Contigo Que debemos Para más compleja La análisis De los movimientos Sociales Pero las orientaciones Políticas Son eso No sé qué decir Ser de izquierda Ser de derecha Pero reaccionar Progresista Como dices Es cuál es la intención Política del movimiento Hay movimientos Que están haciendo Esto Intentando De empujar Un poco Esta Línea Avisar Para que más gente Estaya excluida Hay gente acá Que está en esto Son los movimientos Reaccionarios Son los que quieren Que haya Más No ser En la sociedad Los que realmente El problema De la extrema derecha En este momento La conservadora Las mujeres Si son golpeadas Porque no merecen Otra cosa Los negros Son todos terroristas Si está Aquí alguna colombiana Es como Uribe Está diciendo Que los indignos De Colombia Son todos terroristas Y por eso Si el Estado Comete Un masacre Una masacre Porque Hay que luchar Contra los terroristas Es Sumeter Deslocar Esta línea Para que más gente Se enocer Nos dé Mínima protección A la sociedad Los movimientos Progresistas Son los que buscan Desplazar Esta línea Y más gente Se enocer Y menos gente Se enocer Y este es el sentido Que damos a la unión Si tú te desplazas Para acá Estás creando Más inclusión Pero siempre Como vienes De no ser Aquí Lo que tú buscas Obviamente Es que la inclusión No puede ser Con valores centrales Porque cuando incluyes Tienes que incluir Los criterios De validez O sea Esto no puedes Incluir De una manera Eurocéntrica Por ejemplo Los pueblos indígenas No puedes incluirlos Por les da Derecho de voto Individual Porque su manera Es voto comunitario Colectivo De otra manera De entender Entonces Cuando entras Con esto Entras también Aquí Que por ejemplo Aquí tienes Un concepto De naturaleza Aquí tienes Un concepto De Pachamama De los indígenas De madre tierra Y por eso Para esta gente Pasar a ser incluida Es necesario Que se respete También su conocimiento La idea De la madre tierra La idea De otra idea De la naturaleza O sea Cuando nosotros Buscamos En la inclusión Temos que traer El conocimiento De las personas Incluidas No pueden ser Incluidas Con nuestros criterios Porque si los incluimos Con nuestros criterios La inclusión Es excluyente Automáticamente Están a ver Cuál es la La dinámica Aquí Entonces Me parece Que Esta es una manera De verlos Como lo estamos viviendo Después de aquí Tu marco analítico Se puede utilizar Perfectamente Tu puedes Utilizar El marco analítico Y el concepto A partir de la significación Es una cosa Es que Es movimiento Lo que se considera Como tal El movimiento Brasilibre Es movimiento Porque se dice Movimiento Hay mucho movimiento Que no se declara Como tal Entonces Como tú dices Me parece bien Que todo movimiento Retrogerio Estoy de acuerdo Con todo Prácticamente Con todo Lo que has dicho De las escalas Hablamos Al almuerzo Esto Pero realmente Me parece Que esta idea De lo concreto Es fundamental O sea Nosotros vemos Que cuando el concreto Concreto Es esta gente Aquí Toda la gente Todo esto Quiere ser concreto No tenemos Ahora No sabemos No tenemos No tenemos Duda Sobre la orientación La orientación Es esto Para nosotros O sea Se puede Crear una teoría Sobre este lado Sin considerar Esta Todas las teorías Eurocéntricas Hacen esto Este es un universalismo Eurocéntrico Es esto Y yo pienso Que si nosotros Hacemos esto Aquí hay otras concepciones De movimientos sociales También Hacen desde ahí Y la ecología De saberes Nace Exactamente Aquí Entrando con eso Por eso Me parece Que Esto te permitiría Ver Donde está Lo concreto De la lucha Sin olvidar La cuestión Del poder El poder Está En la dirección Del movimiento De la leña Visada De quien es gente Y quien no es gente Quien puede ser Golpeada Literalmente Por la policía Impulmente Y quien no puede Quien puede ser matado Por su compañero Por que sea Por su patrón Y quien no puede Y Esto Son las cuestiones O sea No resuelve todo Esto no resuelve todo Yo quiero que los estudiantes Sepan Bien Estamos aquí A resolver Todas las cuestiones De lo que se pasa En el mundo Digamos La sociabilidad Metropolitana Donde hay problemas De consumo De todo Eso se puede resolver Como está Jeffrey Aquí Pero si es Las epistemologías Del sur Entonces Tendremos que encontrar Una perspectiva De partir Desde la perspectiva De 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 que no es gente Digamos No Esta que es la dificultad Y es por eso Que para nosotros El concepto De movimiento Si ustedes leen Al fin del imperio cognitivo Que vamos a lanzar Este viernes El concepto central Es lucha No es movimiento Es lucha Y la lucha Tú sabes Quien está En la lucha Que se arriesga Y eso Es que es nuestro concepto Y por eso Yo estoy de acuerdo Que el movimiento social Es un concepto normal Lo utilicé siempre Obviamente El foro social mundial Yo como activista Del foro social mundial Por supuesto Eram siempre Movimientos sociales Pero me doy cuenta Como él se ha dado cuenta Yo no me sorprendí tanto De que Basamos este Que vi desde el primer momento Que mucho movimiento Que se decía movimiento Eran grandes ONGs Que traían Sus movimientos Los más pobres Los más jodidos De la sociedad No pudieron venir A Porto Alegre Ni a nadie Porque no tenía plata ¿No? Entonces Eran sus movimientos Que venían Y es por eso Que el foro social mundial Cuando se apretó El capitalismo No tenía capacidad De resistir Porque las ONGs No questionan Ni el capitalismo Ni el colonialismo Ni el antropatriarcal Como situaciones de poder Y es por eso Que el local En concreto Es muy importante Ni en vía Es muy importante Pero nos dejamos de ver La perspectiva De la escala global Porque yo puedo Hacer esto Una lucha concreta Pero para legitimar El capitalismo O puede ser Una lucha concreta Para deslegitimar El capitalismo Y es siempre concreto Es siempre local Pero ¿Cuál es la orientación política? Las empresas recuperadas Y eso me interesa también ¿Por qué? Tiene un sentido Anticpitalista Anticolorialista Anticolorialista Anticolorial Las que conozco Por ejemplo En Argentina Tenían todo esto Cambiaban Buscaban Las mujeres Etcétera Etcétera O sea Yo pienso Efectivamente ¿Cómo vamos a hacer? Ahora ¿Cuál es el peligro? Es una desconstrucción Postmodernista Celebratoria Que elimina El concepto Del opresor El concepto De poder Y por eso Acaba por Estar tan preocupado Con lo concreto Que no ve La floresta Ve el árbol Pero no ve el bosque Nosotros tenemos que Mirar al bosque También ¿No? Porque el bosque Está por ahí Entonces yo no sé Si esto Esto es que Tú me provocas Y eso es una maravilla ¿No? Porque no viniste aquí Con un trabajo Acabado Y yo Me provocaste A decir ¿Cómo es que nosotros Estamos mirando? Esto no está Esto está escrito En parte En el fin del imperio Pero no con la problemática De movimientos sociales Porque para mí La movimentación Es la lucha ¿No? Y claro Obviamente También tengo El mismo problema Que es lucha Y tengo Un capítulo entero Sobre lo que es lucha Y realmente La lucha Como digo Muchas veces No es la lucha Explícita De un movimiento social De una lucha De marcha Etcétera Porque Nosotros aprendimos Que mucha lucha Es la lucha De la no cooperación De una actitud Aparentemente Pasiva Hay un proverbio Que yo cito En el fin del imperio Yo no sé si digo Esto Logro decirlo En español Es un concepto Muy interesante Que es un proverbio Keniano Que yo cito Que un campesino Cuando pasa Un señor Se Baja En reverencia Y se peda O sea Muestra la reverencia Pero se caga Con el señor Al mismo tiempo ¿No? Yo pienso Que Nosotros En los movimientos En esta perspectiva Tendremos que ver Que mucha lucha Es esta tela Ambigridad Me parece Que es una reverencia Pero se está Revelando De una manera James Scott Tiene eso muy bien Las formas de lucha Etcétera No sé si el concepto De lucha No es un poquito Más operativo Que el concepto De movimientos sociales Tal vez no resuelve Todos los problemas Porque los jalecos Amarillos Son También una lucha ¿No? Entonces No sé si ganamos Mucho Pero Pienso Que Eso permite Integrar Movimientos más De continuidad Con los levantes ¿No? Que no tienen Voceros Que no tienen nada No sé Estoy pensando Tú me haces pensar Lo que es óptimo Que es una maravilla ¿No? Ahora Puedes responder Y pues Claro Disculpe Pero Debates Hacer ciencia Nosotros Neocer Es este Es un debate Bueno Entre diferentes Perspectivas Sí Muchas gracias Creo De hecho Que Hay un par de Perspectivas Distintas Pero también Que es un paro Que estoy Construyendo ¿No? También Que el tiempo Siempre Es demasiado Real Para explicar Ahí Con cómo En parte De un lado Tengo que Insistir mucho En un caso Que es el Por el consumo Crítico En el norte Porque es el Caso Que bueno Tienen mis estudiantes Ahí Creo que es un caso Extremo Porque explica Que esos Movimientos sociales Como muy raro Para mucha gente Pero Más bien Creo que Mi propuesta Es que Si es importante Tener movimientos sociales También Más allá De la línea Visada Y el caso Voy a tomar El caso Más Como decir Si tomo el caso Del consumo crítico Es precisamente Porque es el caso Que me parece Más difícil De resolver No porque Es el momento Más importante Pero voy a tomar El mismo momento ¿Cuáles son los actores Que nos dieron Mucho más Saberes Conocimiento Prácticas Ideas ¿Quién fue Más importante En esta cosmovisión Distinta En esta visión Del mundo Tan distinta Del capitalismo Consumilista Occidental Son los indígenas El momento Del buen vivir En el valor Yo estuve En el valor Hace unos años Y eso El buen vivir Para mí Es Podemos estudiar Quisiera estudiar Entonces De hecho Es lo que nunca acabé Yo voy a hablar Un poco de eso Yo voy a decir Estudiar En el En la misma institución El buen vivir Y estos movimientos Para la simplicidad voluntaria Aquí en Europa En la India En otras partes Yo sí creo Que hoy en día Es importante Que hay Primero creo Que empíricamente Existen movimientos Globales Más allá De las líneas visales Y uno Porque existe Norte y sur Y sobre el norte Nos hablamos más acá Desde más allá Es conociendo La línea visal No, no No, no Es dos Son movimientos Que tocan Esto aquí Que son los dos lados Y ahí La idea Es ¿Cómo significar? Por ejemplo El buen vivir Es una crítica Radical A partir de prácticas Me acuerdo muy bien No se puede entender Sin la idea de aventura Me acuerdo muy bien Que voy Arriba Arriba En la montaña Y En la cola del pueblo Ahí Me dicen Ahí tienes que ir Encontrar al sabio Que es el saber El buen vivir Me dicen El buen vivir Es una cosa que Yo no te puedo decir Lo que es Son prácticas En la vida cotidiana Nosotros no La suma causa Dicen allá La suma causa Ni existe así Son prácticas así Ahí Como se llama Madonna O'Koichi Que es un profesor De allá Poeta también Me explica igual El buen vivir A lo mejor Mis poemas En la suma causa Pero ahí Para explicarte Como concepto occidental De lo que es No te puedo decir Pero ahí Precisamente Hay una dimensión Para mí Hasta ahora En que estoy pensando Contigo Con ustedes Hay una dimensión De crítica Radical De un valor Esto de acuerdo El problema El valor central Que es El valor central Que no es Pero el valor central De la sociedad Que yo creo Global Que es La sociedad global Dominante Que es el consumismo Que estos Tienen una crítica Radical frente a eso Dicen Lo que nos ofrece En ese entonces Corea La sociedad occidental Es integrarnos A este modelo De trabajar Para tener acceso Al consumo Tener acceso A escuelas A instituciones Todo eso Nosotros Nuestra batalla No es ahí Para integrarnos Es una batalla Para otra manera De vivir Otra manera De pensar El mundo Cosmovisión Me gusta mucho Porque cosmovisión Es el mundo Mi manera De pensar El mundo Yo en el mundo La interacción Todo eso Está ahí Y eso Es lo que yo También veo A otro nivel No digo Con la misma Ministra Siempre Pero veo También eso En unos pequeños Grupos Que parecen Insimplicativos Para muchos Que son los movimientos Pequeños De movimientos Locales Ahí No digo Que se resumen A eso No digo Que todos los actores En esa conciencia Como los indígenas Que alcancen No Pero para mí Si hay Es tan parte De una batalla Común Que es para mí Un movimiento social Que critica Este valor central Que nos quieren poner Que está en parte En nosotros Mucho más En nosotros Que en estos indígenas Salida de la montaña Y que Ni salida Definir Ni 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 ao final, o que é necessário é a produção também. E isso pode ser, ah, isso é muito marxista, não é. Realmente, os indignos é porque não é simplesmente um consumo crítico, é outra coisa, é produzir a vida, é que a Madre Tierra não é a natureza, é porque é uma maneira absolutamente não capitalista de bom viver, tem uma dimensão espiritual, que nós não entendemos porque a nossa literatura nos permite compreender que um nevado é sagrado, que um rio é sagrado. Por isso, reclasificá-los como consumo crítico me parece que é límite. Não, aí minha perspectiva é mais bem pensar sobre isso como ferramentas analíticas, é a dizer, foram uma possibilidade de estudar isso como parte do movimento de crítica radical do consumismo que está, de repente, em atos pequenos, mas também estou me de acordo que tomamos, então, como se o conceito do movimento social se construiu por um investigador em diálogo com os atores. E aí, se o investigador tem como um privilegio, o que ele tem é que ele vai escrever mais ali com os atores, é um diálogo com os atores e, de repente, é uma ferramenta. A ideia do movimento social, para mim, não é o resultado, é o início da análisis. E você diz, bom, oi, isso é comum? Então, olha, eu consigo, produção da vida, consumição espiritual, tudo isso. Agora bem, isso foi o movimento do meu propósito. Eu tenho um slide aí, aí, acho que o grande movimento, oi, isso é muito na galatina, é como se viram juntos agora sempre mais na concluência de as feministas radicales, ecologistas e anticoloniales. Obviamente, isso é uma visão do mundo radicalmente diferente, é como o mega movimento, não sei o que, que está hoje, ou colocando uma cosmovisão aí. Mas sim, estou de acordo com a importância da luta para a inclusão e a importância da minha vida. Também eu estou ativista, realmente, de uma sociologia global que, sem dizer que tudo é igual a todos lados, mas sim, estamos aprendendo de eles, aí, e vendo, eu vejo muitas das coisas que vi na América Latina, eu vejo, vi a claridade aqui na Europa, não é distinta, e sabendo que tem que fazer muito esforço para sobrepasar esta... não sei o que é sobrepasar, mas pensar juntos como batalhas globales. Esta batalha se está jogando em parte dos lados, em parte por a coisa que... outra vez, tomo isso como exemplo radical. Em o ato de consumir umas ferruras, ao mesmo tempo, pretendo que tenha uma dimensão de contestação radical. É um exemplo extremo, por isso tomo uma dimensão assim de isso. Mas, obviamente, a radicalidade é muito mais obvia quando se vai ver quando é uma causa e tudo isso, mas para mim, sim, há um elemento compartilhado do mesmo movimento, que eu quero considerar melhor, como o movimento da vida, no final, não? A vida contra o capital, contra tudo isso. E aí, para mim, o interessante é ver, então, como um movimento comum se traduz, se encarna de maneira distinta, em condições distintas, por todas as distintas, de ambas partes da linha universal, e como a luta, ao mesmo tempo, nas práticas e nas cosmovisões, que é uma luta comum. Isso vem desde Fanon, não? Falando também, é que aí também se trata de salvar a gente desse lado também, não? Que salvar... que não estão como felizes, eles não estão como... que estão dominando, não? E se dizia que estão dominando. Estou muito concordo contigo, é o opressor, temos trabalhado contra o povo de sempre. As alianças que temos. Sim, as alianças, é como... não é solidariedade, é como uma batalha comum. A resenância, se é que... como é de repente... que... Explica isso muito bem aí, aí, na igualdade. O Summa Kauzai, há cinco, dizem cinco siglos, eles são muitos mais, que fazem isso, eles, não? Como é que de repente, isso... de repente se fala disso aqui na Europa? Para mim, é porque agora há uma resenância, porque há um movimento global, sempre mais forte da ecologia da vida, que é comum. Por isso, o que eles fazem desde há seis siglos, tem resenância com nós, com nossa batalha comum, muito mais que solidariedade. Estamos... isso é claro que o nível da luta assim, mas também há outro nível que é uma humanidade compartilha, um planeta compartilha, uma vida que compartilha. E nisso, há coisas das duas linhas aí, da linha visual, e isso seria, para mim, uma dimensão do movimento global. E, ao mesmo tempo, isso é claro também, que há que reintegrar o poder nisso, de várias maneiras. Uma, México nos explicou muito bem, disse há pouco um livro que se chama México em movimentos. É muito claro que em México há os batistas, que é um exemplo que não fala disso, mas há decenas de alternativas locales em México. 25 anos depois do início do batismo, o país é mais violento, mais irigual, e mais neoliberal. Não quer dizer que fracassaram os batistas, mas quer dizer que multiplicando as islas de alternativas não basta para cambiar o mundo. Então, é claro que há o poder. O poder também está na batalha dos sindicatos. Como os bancos, os lobbies e os demais logram convencer a toda a población da Europa, que o problema é o estado social. Como esta gente está indo, e são a mesma gente, mas de maneira um pouco mais radical e visível, que vão ao sur, a destruir a natureza, mas também a convencer os indígenas de que seu futuro é ligar-se ao sur capitalista. E, então, aí, não digo que é a mesma coisa dos lados, mas também penso que não vai ter problema. Muito bem. Muito bem. Obrigado.